Sabe o que Deus está falando? Tem que correr! Corra da pombagira, corra do fofoqueiro, corra do zé povil, corra, mas não negocia a santidade com Deus! Não negocia, porque Deus está falando, tem coisas maiores que Deus vai te entregar! O que significa? Deus entregou o governo sobre sua mão, pra você governar, pra você prosperar, pra você romper! Corra, não negocia a santidade, não troque a tua intimidade com Deus! Crente que corre, recebe vitória! Crente que adora, recebe vitória! Crente que movimenta, glorifica o nome! Vai se você está em movimento, levante dessa cadeira, vai! Me dê um cloro! Tá muito fraco! Movimento! Coisas grandes pra entregar nas suas mãos, levanta suas mãos assim! Tá pra quem crescer, você não querendo levantar! Eu profetizo em nome de Exu a Ramachia! As coisas grandes vai acontecer na sua vida! Eu vejo Deus falando assim, tô entregando algo que você precisa, mas não negocia a santidade! Esteja em movimento na célula, esteja em movimento discipulado, esteja em movimento em oração, esteja em movimento na palavra, mas não negocia a santidade! Vai vir os pratos, mas você vai continuar na presença de Exu a Ramachia! Você vai vencer essa ditação! Você foi escolhido para vencer! Eu profetizo que a partir de hoje, uma grande bênção, Deus está entregando sobre sua vida! Movimentar é participar das células, movimentar é não negociar a santidade, movimentar, amado, peço um segundo pouquinho, movimentar, amado, é você estar buscando a Deus 24 horas, movimentar, você confiar em Deus, movimentar, não colocar em dúvida a sua fé, movimentar, você acreditar, movimentar, amado, quando você movimenta o diabo não tem como pegar você, porque você está correndo dele! É como José correu daquela mulher, ele correu do diabo, mas tem muito crente aqui hoje, que já paralisou, que as garras de Satanás já estão encravadas nas costas, mas hoje essas garras de Satanás vão cair por terra, porque você vai se movimentar como a corça, desesperado na presença de Deus nesta noite! Deus vai desatar a sua vida hoje, você vai prosperar, você vai conquistar, porque você é filho de Deus, e filho tem que se movimentar, dando glória a Deus misturado com aleluia! Deus está lançando hoje uma grande bênção sobre a sua vida, é por isso que o inimigo quer te paralisar agora, porque ele sabe o teu futuro, e o teu futuro sabe o que é? É de conquista, de romper, é de multiplicar, é de ser uma pessoa bem sucedida, é de ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor veste, é de ter uma família abençoada, por isso que o inimigo quer te paralisar, Mas aonde você pisar a planta do vosso pé, o sangue de Cristo está sendo aplicado, e o inimigo não vai te paralisar, se você quer nesta noite, se você está em movimento, salta essa cadeira do glória a Deus nesta noite! Música, pastora! Estão muito fracos os homens! Obrigado! Vai! Vai, Jorge! Vai, homens! Vai, homens! Mulheres, aleluia! É o som do sofá! Xerepe, pra, pra, candara, pra, 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 suripi, candara, pra, praia, praia! Fala assim, eu creio, que nesta noite, toda ação de demônios, está caindo por terra, faz satanás, em nome de Jesus! A partir de hoje, eu vou me movimentar, em oração, em jejum, em santidade, na presença de Deus! E é por isso, que eu levanto minhas mãos dos céus, como redenção, ao meu Senhor, o meu Salvador, Jesus Cristo! E a partir de hoje, eu dou glória, misturando com aleluia, e dando a Seu glória! Amém! Amém!